Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Cities Skylines na nossa cidade de Pestinópolis. Algo que eu estava percebendo aqui é que nós temos muito dinheiro, pelo menos para a parte que eu estou ainda, talvez mais para frente vão vir mais desafios aí para a gente, mas por enquanto eu estou com 1.178.000... acho que é créditos isso aqui, não tem uma... é, é créditos e eu acho que eu vou continuar uma coisa que eu estava fazendo até agora na nossa cidade que é tentar passar a nossa energia por uma forma de energia mais limpa, a nossa fonte de energia e nós utilizamos aqui da última vez a usina hidroelétrica e... não, a última foi a usina de planta solar, né? Nós temos a usina de energia nuclear, só que ela vai ser desbloqueada com 48 mil pessoas na cidade, então nós temos um longo caminho até eu conseguir energia nuclear, né? Eu acho que eu vou começar a colocar uma usina de energia solar nesses outros bairros que a gente conseguiu construir aqui, né? O nosso distrito Polo Willow, ele está indo muito bem, porque nós recolocamos a área de onde ele podia buscar o petróleo, né? Uma área nova, então eu vou apenas colocar a usina de energia aqui, não tão muito perto do nosso bairro, né? Para não atrapalhar o pessoal lá, mas eu acho que vai ficar por aqui talvez, porque eu posso expandir essa rua um pouquinho mais para lá, né? Legal, a energia limpa aí para o pessoal, deixa eu ver aqui, minhas linhas de tensão, é, já estão ali pertinho, né? Então vai acabar transmitindo energia sim. O pessoal estava reclamando de que nós temos um pouquinho de... algumas pessoas estão assim... não estão mais vivas, né? Perto da nossa cidade aqui. E o pessoal está reclamando, mas parece que ele... esse aqui ele está sendo suprido por esse crematório, né? Mas tem alguém morto ali, então o pessoal está reclamando. O crematório parece que está beleza e o uso do cemitério também está... minha capacidade é muito grande, então está tudo certinho isso aqui, eu não sei o que o pessoal está reclamando. A parte de saúde também está muito boa. E eu queria construir alguns bairros novos, né? O pessoal me deu várias dicas sobre o planejamento da cidade, eu tenho que modificar várias coisas sobre os pontos de ônibus, né? Porque a gente fez uma linha lá com vários pontos no meio da cidade, só que não ficou tão legal assim, porque eu tenho que fazer mais pontos ainda dentro do próprio bairro para os ônibus irem parando aí e buscando as pessoas, né? Então talvez eu vou parar em mais alguns locais aqui, para o pessoal ficar um pouquinho mais feliz e conseguir ir até o nosso... Vamos parar aqui na frente do cemitério? Por que não, né? Fazer algumas histórias de terror ali. Para o pessoal pegar o nosso metrô aqui e ir para as outras partes da cidade, né? Tem algumas outras linhas também que eu tenho que modificar para melhorar o andamento dos ônibus. Eu deveria separar bem essa parte de... Olha só, quantos ônibus parados aqui? Caramba, por que está acontecendo isso? Bom, deve ser uma das razões porque a minha cidade não está tão boa assim, né? O pessoal para no meio do caminho aqui, olha só... Espera aí. Vamos dar uma olhada na parte de trânsito? Deixa eu ver. Aqui, tráfego. Olha, que beleza, hein? Justo o local que a gente está vendo aqui, está cheio de carros. Muito bem, como é que eu vou consertar isso aqui? Eu acho que eu vou construir alguma outra entrada diretamente para cá. A gente vai dividir um pouquinho esse tráfego aqui. Eu tenho apenas uma ponte para a nossa parte nova aqui, né? Lógico que iria dar algum problema, sim. Vamos pegar essa rua pacata aqui. Eu acho que o pessoal não vai gostar, né? Mas eu preciso fazer isso aí. Eu vou apenas construir uma rua para cá, passando por baixo da rodovia, né? Olha aí. Da rodovia, não. Da ferrovia, né? A gente passa aqui rapidinho. Sobe aqui. E aí eu posso trazer direto no cruzamento ali. Ou então... Eu até poderia dividir um pouquinho a nossa estrada aqui, mas eu vou apenas fazer uma curva para cá e entrar ali no meio do caminho. Vamos ver se vai melhorar ou não. Mas pelo menos vai ter um outro ponto para o pessoal sair lá para a cidade, né? É, deixa eu ver. É, no momento está todo mundo parado aqui. Não tem muita coisa para a gente fazer. Eu queria saber como é que eu posso consertar isso aqui de um modo mais eficiente, né? A gente tem apenas uma... É, eu fiz muito errado isso aqui, né? Eu fiz apenas uma entrada aqui. Que passa pela cidade inteira. Eu não sei nem como consertar isso. Eu poderia talvez buscar uma rua daqui de longe. E passar por cima de tudo isso e entrar por aqui. Mas eu acho melhor não, né? Eu vou tentar corrigir isso aqui depois. Mas a nossa demanda agora, por enquanto, está um pouquinho na parte residencial e na parte comercial também, né? Vamos dar uma olhada para ver onde que a gente pode construir a área comercial dos nossos novos bairros aqui. Olha só, tinha uma coisinha aqui para a gente construir, né? Acabei nem fazendo. Vamos lá então aumentar um pouquinho a área comercial aqui. Simples, né? E a área residencial também. No nosso Recantos dos Canteiros. Nosso bairro mais chique lá, né? E aí o pessoal vai se mudando daqui a pouquinho. Bom, deixa eu ver se tem água e energia também, né? Parece que está tudo tranquilo por aqui. E vai ficar perto da nossa usina solar lá. Então esse bairro aqui está muito bom, hein? Vamos destruir essa casinha abandonada aqui. Legal, olha só. Já nasce uma árvore no lugar. Misteriosamente, né? Deixa eu ver aqui. Mais casinhas. E eu acho que essa parte que a gente pode colocar de área comercial, né? Muito bem. Só para a gente melhorar um pouquinho esse bairro aqui. Eu ainda tenho que... Acho que o maior desafio é a gente poder liberar essa área de tráfego. Olha só, eu estou passando de todos os lugares. Ele está vindo direto para cá, né? A gente deveria ter como criar uma rodovia vindo daqui e passando por cima da rodovia, na verdade. A rodovia é essa que passa por fora da cidade, né? Para a gente passar direto aqui. Eu acho que dá para a gente fazer um acesso assim, cortando por fora da cidade. Eu acho que vai ser melhor a gente fazer desse jeito, né? Eu não tenho ideia de planejamento urbano, como vocês podem ver pela nossa série linda aí, né? Mas dá para a gente brincar um pouquinho, né? Bom, eu vou construir um pouquinho vindo para cá. Espera aí. Deixa eu ver se o jogo consegue concordar comigo aqui. Vamos lá, jogo. Se consegue fazer assim. Eu vou ter que construir meio que na subida, assim. Vai ficar um pouquinho esquisito. Mas se der para construir, está ótimo. Olha aí. Bem de frente com a nossa parte de trens ali, né? E espera aí. Eu tenho que ir até... Olha só. Eu tenho que ir até aqui para dar a volta. Caramba, é muito longe. Mas eu acho que o pessoal vai utilizar isso aqui. Eu vou deixar esse local aqui por cima mesmo da rodovia. Ah, não posso ir muito fora. Caramba. A gente tem que aumentar a nossa área também da cidade, né? Vamos tentar fazer uma curva bem grande para cá. Será que dá? Não, espera aí. Vamos começar devagarinho aqui. Vem até aqui. Olha lá. Ih, o jogo não deixa. Que legal, né? Ah, acho que é por causa da nossa curva. Vamos tentar acertar isso aqui. Pô, jogo. Você tem que colaborar também, né? Espera aí. Vou tentar fazer uma linha reta daqui para lá. Vamos ver. Daqui para cá. É porque depende muito do pilar do meio ali. Não sei se vai dar para ver. Olha só. Ele está bem no meio do caminho. A gente vai ter que passar meio de lado aqui. Não dá para construir uma rodovia assim de lado, né? Então, espera aí. Vamos começar aqui. Me desculpe. Essa é a parte da construção agora da nossa série. Aprendam do jeito que eu faço certo. Não do jeito que eu estou tentando fazer errado aqui, né? Olha aí. Já estou quebrando tudo. Espera aí. Vamos criar uma... Como se fosse uma pista em S aqui. Olha só que coisa linda. Isso aqui é construção arquitetônica, rapaz. Olha só. Olha aí que bonito, hein? E a gente vem para cá. Faz uma curva super inclinada. E eu continuo passando aqui por cima dessa rodovia. Isso aqui pode passar sim. Vai falar que não. Beleza. Agora que eu estou bem alto. Que a gente está continuando alto, né? Eu vou... Vamos ver. Vamos descer por aqui mesmo. Vamos escolher uma pista reta agora. Eu posso descer. E legal. A gente continua daqui. Até essa entrada aqui. Eu não queria ir no meio do cruzamento. Porque pode atrapalhar alguma coisa, né? Mas vamos atrapalhar. Talvez desafogue um pouco esse trânsito. E aqui perto... Me deram uma dica também. Que eu poderia construir um outro bairro chique aí perto da nossa represa. Um outro... Risk de inundation. Desse lado aqui, né? Deixa eu me lembrar. Ver se consigo... Fazer essa... Acho que é Bahia, né? Orla que se fala. Legal. Vamos tentar fechar ela aqui. Apenas para proteger o nosso terreno, né? A gente chega bem aqui pertinho. Pera aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha aí. Construção muito bonita aqui, hein? Muito bem. Olha lá. Eu acho que ficou legal. Se não inundar de água, tá ótimo, né? Porque a gente vai construindo perto do rio. Olha só a altura disso aqui. Se chover, subir o nível do rio aqui, a gente tá ferrado. Com certeza vai encher de água ali. Bom, a nossa demanda acabou abaixando um pouquinho. Porque a gente tinha construído as áreas residenciais lá, né? Bom, vamos diminuir agora o tráfego da nossa... Não sei porque a musiquinha tá acelerando aí, né? Tá aumentando. Espera aí. Vou fazer uma rua aqui por fora. Não sei se vai ficar legal isso aqui, não. Vamos pegar uma rua mais tranquila. Caramba, isso que é difícil. Porque a gente vai construir um bairro novo, né? Se eu pegar uma estrada de duas faixas, vai poder passar mais carros, né? Igual a gente tem aqui essa faixa grandona. Só que aí vai causar um trânsito horrível aqui também, né? Mas vamos lá. Vamos causar um trânsito horrível. Por que não? Esse é o lema da cidade. Se você não causar um trânsito horrível, não é a nossa cidade, né? Eu acho que vou começar por aqui mesmo. A gente corta até aqui no meio. E depois volta pra cá. Atenção, não olhem a minha construção. Eu sei que tá ficando muito bonita. Não é pra copiar, hein? Vamos apenas fazer algumas ruas aqui por dentro. Essa aqui passa pra cá pra gente fazer... Tipo, os nossos prédios, né? E uma passa aqui por fora. Eu não queria fazer no mesmo local. Pra não gerar trânsito, né? Mas essa aqui vai ser uma rua somente de ida até aqui. Vai ter uma partezinha somente de ida, né? Olha só que música bonita. Olha, tá ficando muito bonita, né? Eu sei. Até o jogo sabe disso. Depois que ele joga essas trilhas sonoras aí, né? E a gente continua daqui... Pera aí, não. Vamos fazer tão feio, né? Vamos colocar aqui, ó. Uma saída pra cá. Olha aí, muito melhor. Agora sim. Nessa parte da frente nós vamos colocar algumas casinhas simples, né? Opa, casinhas. Olha aí. E na parte de trás, aqueles apartamentos maiores, né? Aí o pessoal pode observar a orla aí de longe. Vai ficar bem mais bonito isso aí. Aqui na parte de dentro a gente coloca alguns mercadinhos. Olha aí. Planejamento incrível da cidade, hein? Muito bem. Olha só. E... Eu acho que tá beleza. A gente vai precisar passar energia, né? Óbvio. Vamos transferir a energia pra cá. Utilizando os nossos geradores. Olha só. Eu posso colocar aqui direto. Olha lá. Pronto. Energia aí. Ah, ele ficou triste, mas é porque ele não aproveitou da energia ainda. O pessoal só reclama, né? Ele nem começou... Ele nem construiu a casa dele ali. Já tá aproveitando da energia limpa aí. Pra esse novo bairro. Mas não. Ele tem que reclamar. Falar que vai fazer barulho. Beleza, então. Precisamos trazer aqui um pouco da... Olha só. Tinha uma parte de água e esgoto aqui pertinho, hein? Vamos passar pra cá. E também pra cá. Muito bem. Agora nós temos água e energia pro nosso novo bairro. O que que eu ainda vou nomear ainda, hein? Ué, peraí. Isso aqui não era casinha normal? Será que eu construí pro lado errado? Ah, não. Nossa. Nossa casinha pequenininha tá aqui na frente ainda. Deixa eu ver se tem como eu nivelar esse terreno. Pra gente... O duro que eu não sei nem como é... Suavizar terreno. Nivelar terreno. Como é que eu vou nivelar o terreno daqui de cima? Oh, não, não, não. Ih. Não. Socorro. Me ajude. Clique com o botão primário do mouse pra escolher uma altura alvo. Clique e arraste o botão secundário do mouse pra pintar a área que você deseja nivelar. É. Eu já não... Peraí. Clica aqui. O botão secundário é... É. É. Eu tô voltando o terreno, pelo menos. Sobe o terreno, sobe. Eu tô clicando com os dois botões porque eu não entendi como é que funciona isso aqui. Mas eu acho que se pelo menos a gente subir um pouquinho a mais, eu vou poder criar novas casinhas aqui. Talvez. Vamos lá. Vou tentar nivelar um pouquinho. Essa ferramenta de nivelamento aqui é muito estranha do Synthes. Mas eu ainda não aprendi a usar ela direito. Vamos construir... Não. Eu quero construir casinhas aqui. Olha aí. Vamos aproveitar também pra colocar uma central de bombeiros aqui. A gente parece que tem alguém por perto aqui que pode alcançar eles. Mas eu quero uma área especial pra gente aqui. Bem no cantinho da cidade. Sim. Eu tenho... No cantinho do nosso bairro, né? Eu tenho acesso de qualquer local aí. Muito bem, pessoal. Ficou feliz. Isso é um bom sinal. Polícia. Olha só. Essa parte do bairro não tem, né? Então, seria legal se a gente tivesse uma aqui. É, mas não consegue alcançar até ali, né? Agora eu tô vendo isso aí. Probleminhas na minha cidade, né? Vamos construir uma central de polícia aqui. Pelo menos esse bairro vai ficar tranquilo. E nós temos que trazer energia pra cá. Mas eu vou esperar até as casinhas começarem a surgir mais, né? E aí uma casinha vai acabar interligando a energia pros nossos dois serviços ali, né? Vamos também construir uma clínica médica. Acho que bem aqui no final da rua. Legal. Bem de frente com a nossa represa. Olha aí. Esse bairro que tá sendo muito bem cuidado, né? Eu sei. Só falta uma linha de ônibus nele. Vamos ver se eu consigo fazer uma linha de ônibus que funcione dessa vez, né? Vamos fazer algo que faça sentido, então. O pessoal disse que eu tive que... Que eu tive, não. Que eu tenho que fazer uma linha que passe em vários locais do bairro, né? Isso eu tenho que acertar nas minhas outras linhas também, né? Bom, então vamos começar aqui em cima. Olha só, já começa pelo lado errado da rua, mas tudo bem. A gente passa... Pera aí, que rua que é essa? Ah, que eu tô certo. A gente passa por aqui. Olha eu conhecendo minha cidade, né? Meu bairro novinho. Eu falei, que rua que é essa? Não sei nem o que que tá acontecendo. Vamos ver se eu consigo... Ah, ele não passa ali pra frente? Pera aí. Nossa, que bagunça, né? Pera aí. Eu vou parar aqui na frente do posto médico. E a gente vai dar a volta pra cá. Olha aí, agora sim. Tô acertando isso aqui, hein? A gente vai passar aqui no meio, perto da polícia. Vem até aqui por... Pera aí, eu acho que eu posso dar a volta. Eu não sei como é que o busão vai dar a volta. Vamos parar desse lado aqui. E... Ele já tá dando uma volta gigantesca. Olha só, eu nem sei como é que tá funcionando essa linha aqui. Como é que ele fez isso? Nossa, ele dá uma volta por fora. Beleza. Eu acho que assim... É, eu posso criar mais algumas coisas aqui do lado de dentro da rodovia. Não vai ser tão legal pro pessoal que vai morar ali, né? Posso talvez criar alguma coisa de escritório de frente pra rodovia. Fica legal também, né? Beleza. Vamos concluir a linha aqui. O pessoal tá feliz agora. Não sei de onde vão vir os nossos busões. Mas eu acho que aqui por fora a gente pode fazer uma linha de metrô. E interligar ela com algum local, né? Então vamos criar um ponto aqui no meio, ó. Certo? E aqui eu posso interligar com a linha de metrô só. Poderia interligar com a linha de trem, né? É, eu tenho que achar algum outro tipo de... De transporte de longa distância agora, né? O pessoal tá querendo que eu... Faça os aviões, né? Só que a gente ainda nem chegou. É muita pessoa. É 70 mil pessoas pra gente desbloquear a parte do avião. O próximo vai ser o do navio, né? Então vai demorar um pouquinho ainda. Aqui eu tenho a estação de trem comum. Acho que eu poderia fazer uma estação de trem aqui. Pra gente interligar ali no meio, ó. Será? Eu acho que dá pra gente fazer isso. E vai ficar bom. Eu acho, né? Na minha mente funciona tudo com uma beleza, galera. Vocês não têm ideia disso. Eu acho que seria legal a gente criar uma linha de trem ao invés de uma linha de metrô. Porque o metrô tá ali do lado já, né? Só eles irem pra outra estação. É, a estação tá um pouquinho longe. Eu vou fazer uma linha de trem porque eu gosto de trem. Dá licença. Então vamos lá, então. Estou discutindo comigo mesmo, galera. Não... Não ligue pra mim, não. Ah, deixa eu ver aqui. Encosta. Como é que faz? Isso. Ué? Tem só um local que ele fica verde aí. Aqui. O pessoal vai reclamar um pouquinho. Ah, não. Ficou todo mundo feliz. Olha só. Todo mundo gosta de trem. Igual eu, hein? Que legal. Vamos, então. Clicando aqui com a linha de trem. Eu acho que eu vou ter que fazer um trem meio que... Vamos fazer ele subir que eu acho mais legal. Passa por cima da rodovia. Olha só. E aí, sim. A gente vai melhorar o nosso trânsito aqui na cidade. Eu acho, né? Eu sempre falo. Ah, não. Agora vai melhorar. Vixe. Vai ficar uma coisa bonita demais. Mas vamos lá, então. Linha um pouquinho torta aqui. Seguindo a rodovia. Olha só que coisa bonita que vai ficar. Pera aí. Vamos até aqui, mais ou menos. Essa linha torta aqui também é difícil de acertar no jogo, hein? Vamos lá. Linha de trilhos e trem. Vamos pegar esse ângulo aqui. E eu acho que eu vou pegar vindo diretamente aqui na entrada. Pera aí. Não dá pra gente fazer ali, né? Tem que ser direto. Pera aí. Vamos daqui pra cá. Olha aí. Eu não sei porque o trem entra de lado quase, cara. Olha só. Ih, o trenzinho voltou ali. E agora? Sumiu. Eu não sei porque acontece isso também. O trem, ele chega perto, aí ele... Oh! E some. Não dá nem pra saber. Esse outro lado aqui, a gente vai ter que dar uma voltinha pra cá, né? Fazer uma curva bem suave. Olha aí. Isso aqui tá em cima ou tá embaixo? Ah, olha só. Será que dá pra gente passar aqui por baixo? Vai ficar legal, hein? Olha lá, deu certo. Tomara que o trem não bata embaixo da ponte, né? Senão vai causar acidente aí. Bom, eu posso ir até... Ué, onde que tá a minha linha de trem? Ih, olha só. Não dá nem pra enxergar, cara. Vou ter que fazer uma daquelas curvas bonitas de se ver, né? Deixa eu ver se eu posso virar pra cá, subindo. Ih, eu vou ter que fazer uma curva bem horrível. Não olhem agora, mais uma vez. Isso aqui é apenas para experts. Então, olha só. Dá pra gente colocar... Ah, dá pra gente colocar esse pilar aqui bem longe. Eu acho que vai ficar bom aqui. E temos a linha de trem aqui. Então, beleza. Vamos clicar pra cá. Eu queria fazer uma curva bem bonita, assim, ó. Sabe? De lado mesmo, pra entrar na linha. Mas não ali. Crie esse Y aí no meio da rodovia. Legal. Agora nós temos conexão. Eu só tenho que criar uma linha que passe ali por dentro, né? Então, vamos lá então. Vindo dessa linha aqui, nós iremos passar até a próxima estação. Olha só. Mais um ponto aqui. Vamos... Essa aqui eu acho que é trem de carga, né? Ah, eu tenho trem de passageiros aqui. Olha só. Vai alcançar bem longe, hein? Depois volta aqui novamente. E termina aqui. Legal. Uma linha aqui. Pega todo mundo. O pessoal ficou feliz. Ah, se o pessoal tá feliz da cidade... Vocês também estão na cidade, né? Eu coloco o nome de vocês aí. Então, se eles gostaram, vocês gostaram. Todo mundo gosta e todo mundo... Olha só. Aumentou a nossa demanda por residência, caramba. O pessoal tá querendo morar na cidade mesmo. E eu... Qual o número? 34.500. Legal. Então, nós temos aqui quase 36.000. Boa. Tá pertinho da gente conseguir fazer o nosso porto e começar a vir com navios pra cidade, né? E se eu não me engano, daria pra gente fazer uma... Eu acho que ficaria meio aglomerado aqui, né? Mas daria pra gente fazer uma... Uma rua até aqui e colocar um porto na nossa represa. O barquinho iria passar por baixo da coisa e tudo mais. Mas ia funcionar tudo bonito, né? Vocês sabem que do jeito que eu falo, funciona certinho, né? Olha só os nossos trens aí funcionando muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso trânsito. Vamos ver se resolver alguma coisa... Não? Que bom. O pessoal... O pessoal não tá gostando nada de passar por ali, né? Esse desvio que eu fiz aqui só aumentou o trânsito aqui, ó. Que legal. E aumentou mesmo o trânsito aqui. Que caramba! Como é que a gente vai consertar isso aqui? Eu acho que eu poderia fazer essa rua somente de ida pra cá, né? Vamos ver se eu consigo melhorar trazendo a ida somente pra um lado. Vamos ver se vai... E peraí. Aqui. Tem que ser desse estilo aqui. Temos que clicar aqui no ponto de exclamação e... Não, pro outro lado. Boa. Clica aqui. Não. Pro outro lado. Eu tenho que clicar uma vez e depois trocar de novo, né? Com o clique direito. Boa. Então agora a gente só entra pra lá. E aí os carros vão se separar e vão... Seguir o seu caminho aí certinho. Parece que vai desafogar ali um pouquinho, né? Tá ficando... Um pouquinho menos vermelho. Que é um bom sinal. As vias de mão única são um pouquinho difíceis de você acertar o local certo. De colocar elas aqui. Porque você tem que criar. Olha só. A gente tirou um pouquinho daqui, mas tá criando mais trânsito aqui. É. Trânsito é uma situação difícil no jogo e na vida real também, né? Olha só. Como tá feio isso aqui, cara. Eu quero consertar essa parte. Eu não sei se vai dar pra gente consertar aqui... No nosso vídeo. Porque tá muito complicado. Eu tenho várias ruas indo pro mesmo local aqui, né? Aqui é uma... Como se fosse uma pista... Contínua inteira, né? Vai ser um pouquinho mais difícil. Porque a gente poderia aumentar o número de vias, né? Deixa eu ver se melhora alguma coisa ou não. Vamos pegar a via de seis aqui. Colocar essa aqui. E... Modernizando. Olha aí. Mais pessoas vão poder andar na nossa via. Talvez melhore um pouquinho, né? Vamos modernizar aqui também. Passar bastante pessoas aqui. Também a nossa ponte. Olha aí. Quanto mais carros passando, mais a gente precisa melhorar o tráfego, né? Oh! Sem querer. Ali eu não sei porque sumiu as casinhas. Sendo que não faz muita coisa com as... Não era pra ter sumido, né? Não sei porque o jogo quis deletar ali os prédinhos. Mas beleza. Talvez vai melhorar alguma coisa isso aí também. Tá um pouquinho mais verdinho. Eu tenho que... Pera aí. As pontes também dá pra gente melhorar, né? Só não posso colocar a mão única, né? Vamos colocar aqui as duas. Isso. Olha lá a ponte melhorando, rapaz. Isso aí. Vamos criar uma rodovia grandona aqui mesmo. Tá modernizado já. Muito modernice aqui na nossa cidade. Vamos modernizando toda essa parte aqui. A não ser que eu quebre alguma coisa, né? Ah, o pessoal ficou triste ali. Porque não tem mais acesso. Vamos lá. Passando pra cá agora. Então, beleza. Parece que a gente vai conseguir melhorar um pouco a parte do trânsito. Apenas mudando a faixa pra uma faixa mais rápida, né? Com mais carros aí. Uma faixa que suporta mais carros. Vamos melhorar aqui também na entrada da rodovia. E o resto eu acho que já dá pra gente... Bom, dá pra gente trazer pra cá. Olha só. Caramba, eu tenho muitas dessas pistas aqui de duas mãos, né? Vamos aumentar aqui o número de faixas também. Vou deixar só essa parte aqui. Que é tipo uma via rápida. Pra passar pela cidade inteira, né? Legal. Talvez diminua alguma coisa. Talvez não. Eu tô tentando fazer o possível. Tá? Não sou o melhor prefeito assim também, né? Mas tudo bem. Aqui eu poderia fazer... Pera aí. O que que tá acontecendo com essa rua aqui? Ela passa por baixo, né? Passa. Beleza. A gente poderia fazer como se fosse uma volta nela. Colocando também uma pista de uma faixa só. Então o pessoal teria que andar sempre no mesmo sentido, né? Vamos então modernizar isso aqui pra uma pista de uma faixa só. Eu acho que é assim. Deixa eu ver se tá indo pro lado correto, né? Não. Se tá indo pro lado errado. Vamos virar pro outro lado. Muito bem. Vamos lá. Vira pra cá. Tem que clicar uma vez e clicar com outro botão. Então clica esquerda e clica direita. Isso. Quebra tudo, né? Por que que quebra os prédios? Eu não entendo. A gente tinha construído isso aí antes e tava tudo bonitinho. Olha lá. E eu vou perdendo dinheiro também, né? Porque o pessoal gosta de fazer turismo ali e todas essas coisas. E aí eu acabo retirando justo o prédio que eles estavam utilizando. Tá legal. Então eu acho que agora... Ah, agora sim. Tá tudo certinho. O pessoal só pode circular pra aquela parte numa mesma direção. Então agora nós vamos meio que desafogar o trânsito pra lá também, né? O pior é que piorou aqui. Mas tá bom. Eu acho que vai dar pra gente melhorar depois. Se eu colocasse uma pista de duas faixas aqui... Ah, eu iria quebrar tudo, né? É. Esse bairro aqui ele tá um pouquinho confuso. Porque nós temos várias vias aí, né? Que, tipo, acabam se... Uma parando em cima da outra também. Eu teria que construir, tipo, uma rua numa direção, outra em outra, uma em outra. É, tipo, uma rua é contramão e a outra não é, né? Igual é por aqui no Brasil. Isso aí acaba ajudando um pouquinho a desafogar o trânsito. Mas mesmo assim... E olha lá. Já tá falando. Se houver cruzamentos muito próximos, pode ocorrer congestionamento. Cruzamentos frequentes em complexos ou complexos reduzirão a velocidade do trânsito. Pois os veículos precisarão parar constantemente pra virar ou trocar de faixa. Justamente que a gente tá conversando, jogo. É isso aí mesmo. Você tá certo. Vamos dar uma olhadinha no trânsito aqui. Aqui tá meio afogado, né? Tá cheio de gente ali. Eu acho que eu poderia melhorar aqui pra uma faixa de 6... Pessoinhas. 6 carros, né? Pra gente, pelo menos, entrar nessa área. E uma dessas partes eu poderia fazer esse negócio de colocar numa mesma direção, né? A gente não vai ter ruas virando na direção correta aí. E eu não lembro também pra onde o nosso ônibus tá indo. Mas eu acho que ele passa por aqui, né? Olha lá. Tem um busão indo pra cá. Eu acho que eu não faço o retorno ali. Deixa eu apenas ver a nossa linha. Eu sigo com o ônibus pra cá. E aqui, normal, eu dar a volta, né? Então, legal. Vou vir com a nossa rua de mão única até ali no finalzinho. Porque aí o ônibus não vai ser afetado, né? Apenas o nosso trânsito vai melhorar um pouquinho. Vamos lá, então. Clicando aqui. Deixa eu ver se tá na direção correta. Tá legal. Tá indo por aqui certo. Tá indo por aqui. Muito bem aqui. Olha só. A linha de ônibus eu acho que foi prejudicada ali. Porque a gente tava modificando, né? Não. Beleza. Ali retornou ao normal. Então nós temos o nosso trânsito indo numa direção só. Parece que vai piorar um pouquinho essa parte aqui porque os busões tem que dar a volta ali, né? Mas eu acho que vai funcionar certo. É, já tá ficando mais ou menos, né? Essa rua aqui ficou muito ruim, cara. Como é que tá dando certo aqui? Cidade consome mais água e produz mais esgoto do que a rede atual suporta. Construa mais bombas de água e tubulações de denagem pra fortalecer a água potável. Pra fornecer. Caramba! Eu nem vi que tava ruim assim. Olha só, tá ficando no amarelinho. Não, a gente tem que corrigir isso aí agora. Agora, vamos fazer aqui... Hum, eu tenho que construir isso aqui na minha parte de saída, né? Legal. A bomba... A bomba d'água eu acho que eu vou ter que modificar. Eu não lembro se a estação de tratamento consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Mas aqui vai ser a nossa área de tratamento, né? Vamos construir mais uma aqui. E uma outra desse lado aqui também pra não ficar sozinho, né? Duas aí. Vamos interligar os nossos tubos pra poder fornecer pra cidade. E aí, na hora que tiver tudo funcionando, vamos dar uma olhadinha ali na nossa parte de água. Parece que o esgoto tá sendo suprido agora, né? Fornecimento de drenagem de esgoto. Olha só! Foi no máximo. Beleza, nós temos que colocar fornecimento de água agora. Então vamos construir mais algumas bombas d'água. Tem algumas aqui que estão submersas já, né? Legal. O pessoal tá comemorando a reciclagem aí. Que bom, né? Tem que construir... Ué? Ah, ele tá pulando na orla aqui agora, né? Ah, peraí. Vamos construir um pouquinho longe da... Da parte da cidade ali pro pessoal não reclamar do barulho, né? Vou construir umas três aqui. Agora que a gente tem bastante dinheiro, né? Vocês viram que eu falei três, mas construí quatro porque eu não sei contar. Então nós vamos construindo aqui e vamos até ali o meio. Muito bem. Tem energia aí? Ué, dá pra ter energia, não tem? Caramba, você tá do lado, fi. Como é que você não tá buscando energia aqui? Peraí. Vamos construir daqui até aqui. Muito bem. Nossa eletricidade também já tá meio que no amarelo. É bom a gente ver isso aí depois. Olha só, fornecimento de água aí melhorando. Boa. Estamos com mais um problema sanado aí, né? Só não sei como é que essas bombas estão funcionando aqui bem no meio do rio. É, tá no meio do rio, né? Tá buscando água. Tá tudo bem. Legal. Ah, e eu acho que isso aqui também vai mudar de acordo com o nível da água, né? Porque... Olha só que legal. Ele tá sugando. Eu nunca tinha visto essa animação aqui. Que legal. O rio acaba indo em direção às bombas, né? O detalhe nesse jogo é tão impressionante, cara. Muito bonitinho. Vamos dar uma olhada agora na nossa parte nova lá, né? Eu tô muito preocupado com o trânsito. Vocês podem ver que a gente se preocupa com o trânsito aqui. Eu tenho que criar alguma coisa que desafogue o trânsito dessa parte da cidade. Eu acho que se... É, bom. Aqui eu fiz justamente pra gente separar o trânsito, né? Mas eu poderia separar isso de uma forma diferente. Por exemplo, eu poderia fazer essa parte aqui da rodovia passando por cima da rodovia principal. E saídas indo pra ela, né? Igual a esse trevo aqui que a gente tem na parte de fora da cidade. Não igualzinho a esse aqui, né? Mas vocês podem ver que funciona de um modo até que correto, né? O pessoal pode ir pra qualquer local aí. Eu vou tentar fazer isso aí. Não vai ser a melhor construção que vocês já viram. Mas eu acho que vai ser melhor do que o que tá acontecendo aqui. A gente tem muito trânsito ali. Vamos tentar acertar isso aí. Então vamos tentar acertar juntos, né? Deixa eu ver. Isso aqui não tá nem modernizado aí pro tipo que eu quero. Eu vou manter essa rodovia aqui normal. Porque essa daqui é de um grande volume de carros. Vamos lá, então. Menos conversa e mais ação. Vamos retirar isso aqui. O pessoal vai reclamar. Mas não reclamem muito. Legal. Agora eu vou poder subir isso aqui. Olha lá. A gente passa por cima. E tá um pouquinho torto isso aqui. Pera aí. Por que eu não tô indo pro lado? Eu quero ir pra cá. Isso. Não. Não. Socorro. Ele não tá deixando eu construir pro lado certo. Assim. É, vai ficar... Isso daqui é arte. É artístico. Vamos construir até aqui. Legal. Então nós temos uma saída agora por cima. Da onde que tá vindo essa rodovia aqui? Nossa, ela corta lá pra frente, né? A gente vai ter que transformar isso aqui em uma pista de seis faixas também pra melhorar a quantidade de veículos. Então vamos pelo menos aqui até na frente da nossa ferrovia. O resto depois eu vou modificar depois, né? Nós temos bastante dinheiro por enquanto. E agora eu vou fazer algumas rodoviazinhas aqui numa mesma direção. Então a gente tá indo na direção do bairro Smiley lá. Então acho que se eu fizer uma pista vindo... Vamos continuar meio reto aqui, só que vindo pra cá. Eu não posso fazer assim, não? Pera aí. Eu tô utilizando a pista de mão única, certo? Legal. Eu acho que vai dar pra gente fazer isso. Eu queria construir meio de lado, né? O jogo não deixa a minha... Minha licença artística funcionar aqui, né? É, pode ser aqui mesmo. Vai ser uma entrada bem ruinzinha. E eu tinha que entrar... Eu tinha que fazer aquela pista do lado de lá vir nessa daqui. Só que a gente tá com muita rodovia aqui já. Tá aparecendo quase uma em cima da outra aqui. Tá ficando bem difícil de mexer. Vamos dar uma olhadinha no trânsito. Pelo menos a gente tem um acesso pra lá. Ali fica um pouquinho mais livre, né? Eles não querem buscar mesmo o caminho mais longo. Que novidade, né? Lógico, o caminho mais perto é sempre o mais preferido. Mas também é o que gera mais congestionamento, né? O pessoal não entende como é que funciona a cidade. Eu entendo. Eu tô construindo. E eu acho que a gente poderia... Olha lá. O pessoal parece que tá utilizando a nossa entradinha ali. Só que não do jeito correto, né? Eles estão esperando o sinal. E... Tá mais ou menos funcionando. Desafogou um pouquinho aqui. Olha só. Uma coisa que eu fiz que funcionou, galera. Eu tô tão feliz. Primeira modificação que a gente faz que... Melhora de um lado e piora do outro, né? Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o nível... Uma pista de seis faixas de entrada aqui. Eu acho que vai ser muita coisa, né? Mas vamos ver. Já que a demanda tá sendo necessária... Vamos lá. Tudo isso de pista pra vocês utilizarem aí. Vamos dar uma olhada de novo no trânsito. Olha só. Tá verdinho ali. É, aumentou a velocidade. Ah, eu coloquei numa direção só ou não? Não. Tem que ser direção única. Caçarolas. Vamos lá. Isso. Muito bem. Trânsito. Ok. Beleza. Tamo conseguindo desafogar ali o trânsito. Olha só que legal. Essa parte aqui ainda tá muito... Ah, nós estamos com a pista antiga lá, né? Vamos tentar colocar... Pera aí. Eu acho que eu já modernizei pra esse tipo, né? Modernizei sim. Nossa. Tem muitas pessoas aqui no meio mesmo. Bom, nós temos agora uma linha de pistas que vai pra direita e dá a volta. Eu tenho que fazer essa aqui e ir pra esquerda numa mão só. Eu acho que vai melhorar um pouquinho essa parte também. Pra gente fazer apenas sair por esse lado aqui. E por onde que a gente ia voltar pra cá, né? Caramba, é difícil gerenciar uma cidade aí. Eu não sabia que era tão difícil assim. Eu posso desafogar nessa parte aqui, ó. Por exemplo, eles vão vir pra cá. Mas pra ir pra lá, eles vão ter que tomar essa via, né? Então vamos dar uma olhadinha bem de perto. Fala aí, galerinha. Olha aí. Vamos clicar aqui. E onde estão a nossa pista aqui? Ah, beleza. Termina pra cá. Tá indo tudo bem. Os carinha dando ré. Ninguém quer o contrário, né? Beleza. Isso aqui é uma pista de uma mão só também. Eles vão vir sempre pra cá. Ou não? Eu acho que é as duas, né? Olha só. Tá indo bem. Tá funcionando bem. Eles tomaram o rumo que eu queria. Tá tudo vermelhão ali. Mas beleza. Eu vou ter que acertar isso aí futuramente. Mas eu tô aprendendo, tá? Vocês concordam comigo que tá melhorando a nossa cidade, né? Pelo menos essa parte... Olha só o tanto de metrô, caramba. Já tô vendo um outro problema na cidade aí. Olha só. Subiu muito a nossa demanda por residências e por comércio, né? Vamos construir mais uma parte residencial aqui na parte de trás do nosso bairro novo. Eu ainda não dei um nome pra ele, né? Mas nós vamos dar um nome daqui a pouquinho. Eu só vou buscar a minha lista de inscritos também, né? Que querem aparecer aí na cidade. E eu acho que o pessoal morando aqui perto da rodovia não vai curtir muito não, né? Olha só. Apareceu mais alguns locais aqui pra gente construir uma casinha. E parece que agora tá indo bem. Boa. Vamos construir mais casas por aqui. Casa pra tudo quanto é lado, né? Olha só. Vai funcionar muito bem isso aqui. Eu tenho que também terminar de juntar os meus bairros, né? Porque eu tava fazendo tudo separado, mas eu acho que uma cidade com os bairros mais juntos aí fica mais bonitinha, né? Vamos construir algumas casas mais simples aqui. Sempre juntando tudo. Olha lá, mais algumas ali. Aqui no centrão eu tô perdendo dinheiro, caramba. Duro que é bem do lado da rodovia. Eu acho que o pessoal não vai curtir muito não. Mas, bom, se eles morarem ali e dar tudo certinho, né? Nós baixarmos a nossa demanda e eu acho que vai funcionar muito bem. Desse lado aqui vamos construir um pouquinho de parte comercial simples e um pouquinho mais avançado também de frente com o nosso... Peraí, essa casinha aqui tá pra trás, né? Como é que ela vai construir ali? Vamos tirar aquela ali. Apenas coisa avançada aqui. Olha só que bonito. Agora sim, hein? Não sei como é que aquele prédio vai funcionar ali, mas... Tá legal. Tá indo tudo muito bem. E agora, só pra gente terminar o nosso episódio, eu vou colocar um nome novo no nosso bairro, né? Primeiramente a gente tem que fazer o nosso bairro novo aqui. Vamos pegar a nossa amostra maior, olha só. Ele pega até a nossa estação de trem ali, que ficou muito da hora, né? Muito bem, vem pra cá. Olha aí, nosso bairrão. Park Holly. Legal. Depois eu vou mandar o nome, mas primeiramente eu vou buscar a lista de inscritos que pediram pra colocar o nome aí. Galera, muito obrigado por assistirem. Eu sei que vocês estão gostando aí da nossa série, né? Tem pessoas chegando aí novas no canal ainda, que estão vendo desde o comecinho. Isso aí eu achei bem legal. Então, meu, muito obrigado. Vamos ver aqui. Energia tá indo tudo bem. Eu acho que eu vou construir... Ah, eu não tenho... Será que a parte de escritórios, ela entra na parte industrial também, né? É, legal. Beleza, vamos deixar do jeito que tá agora. Talvez depois eu construa alguma coisa aqui de frente com a rodovia, né? Vai ficar bem mais bonito aí. Muito bem, eu vou buscar a lista. Daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Olha só que lindo está o nosso bairro. Represália Hills. Eu sei que represália não tem nada a ver com represa. Mas é a primeira palavra que veio na minha cabeça aí. E olha só que legal, pessoal. Colocando painel solar no telhado, mano. Que da hora. O detalhe desse jogo é muito bonito. Então eles estão sendo, tipo... Já que o prefeito tá investindo em... Em qualidade de vida aqui, né? Com essas... Que legal, cara. Muito bom mesmo. Bom, esse aqui é o nosso novo bairro, né? Que a gente tava construindo lá. E rios são os morros, né? Só que eu prefiro colocar represália rios por causa de Beverly Hills, sei lá. É isso aí. Vocês vão morar nesse bairro super novo aqui. Super bonitinho. Vamos encontrar algumas pessoinhas agora andando no meio da rua aqui. E esse primeiro aqui é o Cleberson Ribeiro. Olha aí. Um dos que pediu pra colocar o nome aí no pessoalzinho do meio da cidade, né? Vamos achar uma... Olha só quanta pessoa tem aqui no... Pra pegar o busão. Pera aí. Antes que o busão chegue... Deixa eu encontrar alguns aqui. Vamos trocar o nome deles. Esse aqui é o Zeus Souza. O pessoal me... É... Ah, ele tá indo pra escola. Faz ensino superior. Nossa! Que chique. Deixa eu ver aqui. Ana Richardson. Aqui. Tony Chapman. Vai ser o Luiz Miguel. O pessoal disse pra eu colocar o nome de cada um em algum... Em alguém específico. Como por exemplo, bombeiro ou policial. Mas galera, não tem como eu ficar buscando todo mundo. Porque senão eu passo muito tempo aqui escolhendo os nomes, né? E fica bem difícil pra gente achar. Vou colocar aqui o Pedro Henrique. Então eu vou apenas colocar vocês aqui no nosso bairro mais novo, né? Olha aí o carrinho de polícia passando. Eu teria que esperar ele sair do carro, né? Mas não tem como. Vamos lá. Vem aqui. Não. Pera aí. Pera aí. Para. Esse aqui é o Vitor Lopes. Olha aí. Também entrando na nossa cidade. Vamos achar um outro carinha aqui. Pera aí. Essa daqui. Não. Taylor. Não. Essa daqui. Sabrina Smith agora é a Pamis. E eu tenho que achar o casalzinho dela que deve estar em algum outro local. Que é um pouquinho mais longe, né? Está andando pra lá e pra cá. Vamos achar alguém que não é um idoso aqui. Aí. Beleza. Esse aqui é o Lobo. Os dois são do... Eu acho que é Casal na Mente. Eu acho que é o nome do canal deles, né? Então vocês também estão aí na nossa cidade, né? Vamos buscar mais um aqui. Esse aqui vai ser o Rodrigo Mota. Olha aí. Só gente fina na cidade aqui, hein? Vamos deixar o tempo andar mais um pouquinho. Vamos procurar mais pessoas. Ô, louco! O que é isso? Olha o tanto de gente no ponto de fusão, cara. Olha lá. Estou parecendo um formigueiro de gente. Eu acho que eu tenho que modificar isso aqui, né? Porque não está saudável esse negócio aqui. Pelo menos dá pra gente achar bastante gente ali. Está chegando mais gente ainda. Pera aí. Pera aí. Esse aqui é Brittany Audrey Lee. Esse aqui vai ser o... Esse aqui eu gostei do nome. João de Forma. Vamos achar mais um aqui. Esse aqui é o... Ah, esse aqui vai parecer um nome em inglês também, ó. John Harrison. Nossa. Só tem gente com nome chique na minha cidade, né? John Harrison. Deixa eu ver aqui. Nós temos que achar o... Eu acho que também é um casal, né? Essa aqui vai ser a Janka Marx. Eu acho que é isso, né? E também um casalzinho indo pro outro lado. Aqui o Lucas Conrado. Ele me pediu pra eu colocar o nome de um avião ou de alguém indo pro aeroporto. Mas a gente nem conseguiu desbloquear o avião ainda. Então iria demorar muito, né? Mas pelo menos assim vocês podem ficar aí na minha cidade e acompanhando o crescimento dela. Esse bairro eu gostei bastante. Represário Hills. O seu melhor bairro de frente com a represa. Olha só. Olha só a bandeirinha da... Parece bandeira da Itália aqui. Caramba, o detalhe desse jogo é muito legal, meu. Ah, deixa eu... Eu queria saber por que que tá tanta pessoa acumulada ali naquele cantinho. Olha só, cara. Vamos fazer mais alguns pontos aqui no meio? Pera aí. Eu vou arrastar aqui. Como é que a gente faz pra criar mais pontos? Vocês me deram essa dica, né? Então eu tenho que seguir. Pera aí. Jogo. O jogo deu uma travadinha aí. Não. Ué. O que que tá acontecendo? Pera aí. Vamos sair aqui. Vamos de novo. Ônibus. Linha do ônibus. Não. Não tá funcionando? É. Simplesmente ele não tá deixando eu fazer nada, né? Eu vou ter que achar também qual é essa linha. Deixa eu ver aqui. Pra gente poder trocar aqui. Essa linha. Pra gente poder trocar o nome dela, né? Vamos colocar aqui a represália. Represália. Represália Búzions. Búzions. Nada a ver, cara. Sumiu a linha. De tão boa que é. Pera aí. Aí. E agora? Será que eu não posso criar mais pontos de ônibus? Por que que tá acontecendo isso? Ah, eu tô na parte de trens, né? Eu sabia. Eu tava ouvindo vocês falando. Você tá na parte de trens. Obrigado por me avisarem aí pelo vídeo, né? Mas agora sim. Vamos construir mais um ponto de ônibus aqui na frente. Olha aí. Que legal, pessoal. Ficando feliz. Muito bem, né? E mais um aqui também, ó. Aí. Todo mundo feliz. Agora a gente tem vários pontos de ônibus. O pessoal já tá acumulando ali, ó. Ah, garoto. Agora vai. Eu tenho que tirar esse formigueiro daqui da frente, né? Olha só a bagunça que o Búzão faz. Eu vou ter que modificar isso aqui pra uma via de seis faixas, eu acho, também, né? Pra ficar mais dinâmico. Mas tá beleza. O nosso bairro tá muito bonitinho, né? E com certeza vai crescer mais também. Eu acho que a gente nem conseguiu chegar aqui nos 36 mil. Ainda falta aumentar a nossa demanda por residência. Onde que a gente tinha feito a parte de residência? Será que eles já começaram a aumentar tudo já? Já construíram e tudo mais, né? Que estranho. Mas parece que até agora não apareceu ninguém por aí. Bom, eu vou construir essa parte que dá mais habitantes por metro quadrado, né? A parte dos apartamentos gigantes lá. E talvez a gente consiga um pouquinho mais de habitantes aí pra nossa cidade. Vamos parar por aqui então. E deixa eu ver. Tem energia? Tem energia. Tem água? Tem água. Beleza. Então, eu acho que no próximo episódio a gente vai estar um pouquinho mais perto da nossa meta de 36 mil. Me desculpem. Eu gostaria de atingir essa meta nesse episódio. Mas, mesmo assim, eu acho que ficou divertido aí pra gente assistir, né? Olha só que bairro bonito. Bem no pôr do sol. E vamos dar uma olhadinha nesse pôr do sol. E vamos deixar a camerazinha aqui. Então, eu acho que é isso aí, galera. Meu muito obrigado mesmo por estarem assistindo essa série. O pessoal tá gostando bastante. E se vocês gostaram, deixa o gostei pra ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixem mais comentários aí embaixo. Inclusive, se vocês quiserem entrar na nossa cidade também, né? Apenas pra aparecer no episódio aí. Mas é isso aí. Certinho? A gente se vê num próximo episódio. Ou então numa peste stream. Falou, galera? Valeu! A gente se vê num próximo episódio.